E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos novamente aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. A obra que foi editada pelo Espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Com as bênçãos de Deus, vamos começar mais um programa, rogando aos bons espíritos que nos amparem no nosso estudo de hoje. Nós já começamos o capítulo 30, que se chama Herança e a Eutanásia. No último programa, nós vimos que o André Luiz vai conhecer uma outra personagem do livro, junto com a Narcisa, lá na enfermaria, que é a Paulina. A Paulina, a gente viu que é uma moça muito bonita, que trajava uma túnica muito leve, tecida de seda luminosa, uma moça de angelical beleza. E ela é apresentada, o André Luiz, e o André Luiz fica sabendo que ela veio visitar o pai, que está internado, não é? Lá na enfermaria, no pavilhão 5. O André Luiz coloca pra gente, até determina o pavilhão que ele está abrigado, o pai da Paulina, não é? E a Paulina perguntou pra ela como é que estava o pai dela. E a Paulina e a irmã Narcisa, a enfermeira Narcisa, respondeu que ele estava um pouco melhor, mas ainda acusava desequilíbrios fortes. E aí a gente vai começar desse parágrafo, que é o parágrafo 8. Eu vou começar a leitura e a gente vai conversar, porque vamos ver a experiência, porque passa a Paulina, o seu pai e toda a família. Isso serve, vai ser muito interessante. O título já diz herança, que envolve dinheiro e eutanásia. Então, realmente é muito aprendizado que vai ter pra nós aqui. Sim. E papai, minha amiga? Quer dizer, a Paulina perguntou. Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira, no entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem, Nem ele, nem os outros, cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou. É, só um pouquinho. A gente chegou até a ler isso. É, chegamos a ler. É, mas lembrei agora. Porque ela fala do estado mental a que se recolhe. Como nós, constantemente, esse estado mental, ele não é privilégio do desencarnado. Ele é de todos nós, da humanidade inteira, encarnada ou desencarnada. É o estado mental, é o nosso comportamento íntimo que nós cultivamos. Então, no caso do estado mental aqui dele, que não cede, quando você, os Espíritos nos dizem, quando você não cede, isso aí chama-se orgulho, né? E nós até lemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item número 12, Allan Kardec coloca no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. É uma mensagem do Adolfo, bispo de Argel. Só um trechinho que ele diz aqui. É, não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Generaliza-se o mal-estar. Mas como pode a benevolência coexistir com orgulho? A quem não inculpar-se não a vós, quem se santemente procurar esmagar-vos uns aos outros. O orgulho exa-fonte de todos os males. Então, é o que está acontecendo aqui, nós vamos ver mais detalhadamente na frente. Então, não ceder. Esse não ceder só piora a nossa situação. Mas muitas vezes, e a gente vê isso nos exemplos, por exemplo, a vida de Chico Xavier e outros grandes personagens, vamos dizer assim, da vida, que nos dão exemplo de resignação, vemos o tempo todo ceder da sua razão para a necessidade do outro. Isso é um treinamento muito difícil para nós, mas que nós temos que tentar fazer. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade do que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Então, ao que parece, o André Luiz já está começando a treinar o que todos nós também devemos fazer enquanto encarnados. Quando olhar uma situação muito difícil, muito aflitiva, todos nós devemos pensar que aqueles que estão envolvidos nessa situação estão com dificuldades, são filhos de Deus como nós, estão muitas das vezes num patamar evolutivo, às vezes muito ainda abaixo da maioria das pessoas, são espíritos ainda com muita primitividade ainda dentro de si. Então, ele está entendendo também que aquilo que está acontecendo é um estado transitório. Todos nós somos luz, como disse Jesus, brilhe a vossa luz. Se ele mandou a gente brilhar, é porque todos nós somos luz, nós somos filhos de Deus. É que, momentaneamente, muitas das vezes, a gente esquece de fazê-la brilhar com o nosso comportamento e acabamos, muitas das vezes, eclipsando toda essa luz com o nosso próprio comportamento. Então, ele está começando, né? Quando ele pensou que ali existe um ser humano com dificuldades também, que é um filho de Deus, que momentaneamente está com problema, ele mesmo coloca que desapareceu a impressão de repugnância, porque ele começou a enxergar um irmão, um irmão, filho de Deus, que está numa situação difícil. E aí ele começa esse exercício, e todos nós também, orientados por ele aqui nesse livro, que nós façamos o mesmo, que a gente possa, quando ver alguém num desequilíbrio, se comportando, muitas das vezes, como um irracional, uma fera, depois a gente vai ver aqui, que ele vai falar isso desse moço, que a gente possa se lembrar desse nosso estudo, e entender que a pessoa não é isso, ela está assim, ela está realmente doente, ela está num estado transitório, mas ela é alguém que, como nós, erra, e que, como nós, às vezes, tenta acertar, então, todos a caminho. É, e o André Luiz, mais uma vez, um ensinamento, ele nos dá, porque ele venceu as vibrações inferiores, que seria da crítica, né, da condenação, para observar o sofredor, o irmão espiritual, que está momentaneamente doente, e vai de encontro à pergunta de número 903 de O Livro dos Espíritos, do capítulo da Perfeição Moral, em que Allan Kardec pergunta assim, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Allan Kardec está perguntando, todo mundo os defeitos tem, mas a gente é culpado se começar só a estudar o defeito dos outros? Aí olha a resposta dos espíritos, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Mais adiante, na resposta, é assim que ele diz, tratai de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse, antes de censurar-lhes as imperfeições dos outros, vede-se de vós, não poderão dizer o mesmo. Esse é o meio de vós tornar-lhes superiores a ele. Então, é o ensinamento para nós. O que o André Luiz está dizendo é exatamente o questionamento que Kardec faz. O André Luiz, em vez de estudar só o defeito do irmão aqui necessitado, ele já, o raciocínio já muda. Não podemos esquecer que ele está cheio de exemplos em volta dele. A Narcisa, o Tobias, o Clarencio, só exemplos do bem. E isso, o exemplo, arrasta. A palavra, realmente, ela faz raciocinar, mas o exemplo arrasta. E ele já está começando a mudar o pensamento, o raciocínio dele. E ele vai fazer justamente o que você leu aí nessa pergunta. Ele vai trazer a meditação para o comportamento dele próprio, que aí ele vai falar assim, desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se meus raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Isso é muito bonito. E aí, o que eu lembrei, você trouxe o Paulo Estevam ou não, né? Não. Eu lembrei, não é porque a gente traz os livros, mas eu pego aqui no Kindle. No livro Paulo Estevam, a gente vai ver uma situação dessa em que Pedro não é? Pedro, ele vai ter essa atitude. Ele vai lembrar do comportamento dele e o que que Jesus fez por ele. Vamos ver aqui. Enquanto a Tereza procura, também nós podemos nos reportar ao comentário de Santo Agostinho na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, que é exatamente o conhecimento de si mesmo. Aqui é uma Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio resposta, um sábio da antiguidade volodice, conhece-te a ti mesmo. E ele vai, ele desdobra o questionamento na letra A e vai o comentário. Santo Agostinho responde, mais adiante, a gente pega um trecho assim de Santo Agostinho. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Então, é isso, o autoconhecimento realmente é entrar, é Deus portas adentro do coração. tem uma música que eu não lembro o título, se eu quiser falar com Deus tenho que fechar a porta e me isolar no quarto, mais ou menos assim, quer dizer, portas adentro do coração. Gilberto Gil, né? Ah, isso. É do Gilberto Gil. Eu não vou cantar que é falta de caridade, mas é muito, a letra é muito significativa para nós, para todos nós, porque é aquela hora que nós nos encontramos conosco. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do universo, eu sou, eu sou, então, a proposta divina para mim, a determinação divina para mim é a felicidade. Então, o que está acontecendo comigo, o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo e aquela frase que me incomoda, gente, me incomoda, mas é aquela frase que temos que fazer sempre, qualquer situação, o que Jesus faria no meu lugar? Então, eu achei aqui, o que eu queria comentar sobre essa frase que André Luiz coloca aqui, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já leram o livro Paulo Estevam, no capítulo 3, da segunda parte, quando Saulo volta para Jerusalém para procurar o pai e o pai o renega, procurar o amigo Alexandre, o amigo não quer saber dele e ele aí resolve bater na casa do caminho, lá onde tudo começou, quando ele conheceu o Estevam, foi lá arrumar briga com os cristãos. Ele bate lá e ele quer asilo, porque ele está sem nada, está sem comida, está doente, está cansado, está abandonado e quem o atende pede para ele esperar e vai dentro do, lá dentro da casa do caminho e avisa para Pedro e João que Saulo, na época era Saulo, Saulo de Tarso está batendo a porta e aí todos ficam com medo, até Pedro fica receoso um pouco e dão um recado a ele que eles iriam conversar com o grupo todo e que mais tarde dariam a resposta para ele e ele fica muito triste mas ele obedece e começa na casa do caminho à noite uma discussão sobre se eles aceitariam Saulo lá dentro se eles aceitariam essa visita ou não e Pedro e João são a favor Tiago e eu acho que Felipe são contra então começa a discussão e tem um momento muito bonito que Pedro não é Pedro resolve a falar uma coisa para o grupo e fez justamente isso que o André Luiz fez mas eu também cheguei aqui em nosso lar lá no Ministério do Auxílio eu devia estar também desorientado com uma cara de doido igual esse irmão que está aqui e aí o que que Pedro fala amigos antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal conviríamos refletirmos na bondade infinita do mestre nos trabalhos da minha vida anteriores ao Pentecostes confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador não hesitavem a pedrejar os mais infelizes olha só Pedro né porque não queria ó Paulo matou Paulo arrancou unha como é que nós vamos deixar ele entrar e aí Pedro faz essa autoanálise e diz mas eu na minha vida eu taquei pedra naquelas pessoas né pedintes mendigos infelizes como ele diz e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo como sabeis fui dos que negaram o Senhor na hora extrema entretanto depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste não será justo ouvidarmos o Cristo em qualquer iniciativas pensemos que não precisamos pensar que Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes porque o outro começou a achar que ele ainda iria fazer a mesma coisa e Pedro está lembrando que se ele teve a misericórdia divina né de ser ajudado porque não Paulo também poderia ter sido encaminhado ali por Jesus para receber ajuda então na hora que eu estava lendo isso eu me lembrei que Pedro fez a mesma coisa quer dizer o André Luiz fez a mesma coisa que Pedro Paulo errou mas eu também errei muito eu tacava pedra eu neguei Jesus eu aprontei né cortou a orelha do moço né que queria a gente vê que até na hora mesmo depois de conviver três anos com Jesus com toda a mensagem do perdão da bondade ele pegou a peixeira dele para cortar a orelha do soldado então é isso que ele está tentando mostrar e é o que o André Luiz está dizendo para a gente toda vez que a gente examine a desventura de alguém a gente deve lembrar que a gente também erra muito que a gente também tem deficiência né é quando Jesus fala para a mulher para aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera não é atire a primeira pedra aquele que nunca errou e a respeito disso seguindo esse raciocínio o Emmanuel no livro Fonte Viva capítulo 113 intitulado Busquemos o Melhor ele comenta um dizer de Jesus que é porque reparas o argueiro no olho do teu irmão e um trecho do comentário muito interessante ele diz assim para nós raciocinarmos diariamente né que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia e se esperamos alcançar a nossa melhoria contando com a benemerência do Senhor porque negar ao próximo a confiança no futuro então esse raciocínio que nós temos que ter sempre que é o que o André Luiz está dizendo aqui que a Tereza leu no Paulo Estevam e que nós comentamos também no livro dos espíritos a base disso aí desse raciocínio é nós quebrarmos o orgulho e o egoísmo aos poucos que é o maior obstáculo ao nosso progresso segundo os espíritos responder a Kardec na questão 785 do livro dos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso o orgulho e o egoísmo para nós é muito difícil esse comportamento e realmente nós não vamos tê-lo o tempo todo mas é um exercício que a gente precisa fazer porque tudo que é difícil para a gente agora é sinal que no passado era quase impossível mas que no futuro vai ser mais fácil que o difícil de hoje amanhã dependendo do nosso comportamento vai se tornar mais fácil o fácil de hoje é o difícil de hoje o que a gente já consegue fazer com mais facilidade a gente já deve ter começado um treino anterior não é quando a gente tem dificuldade isso pelo menos para essa que vos falo ainda é muito difícil você olhar sem julgamento e sem se colocar no lugar do outro entendendo que você já também tem momentos seus de muita dificuldade isso para nós ainda é um desafio mas a gente tem que caminhar a gente não pode desistir a gente tem que pensar nesse tipo de exercício porque se não a Joana eu lembro que o Divaldo diz numa palestra que a Joana ensinava ele e Joana ensinava ele que ele não criticasse nem julgasse qualquer tipo de comportamento que ele visse que se por um acaso ele encontrasse duas pessoas tendo uma relação muito íntima uma com a outra que ele pensasse não que aquilo ali era uma eu sei a frase não a julgue pelo exterior raciocina que elas estão trocando energias para a conservação da vida ver o lado melhor de todas as coisas eu lembro dessa palestra antiga ele fala sobre isso que a gente tem esse cuidado de não ficar o tempo todo criticando com aquele olhar crítico negativo não é que a gente não deva observar o que acontece é lógico que a gente seria ótimo que a gente aprendesse com o erro dos outros a não fazer igual mas a gente não observa o comportamento do outro para aprendizado de não fazer igual a gente muitas das vezes observa só para criticar não é só para falar mal só para ter o prazer de denegrir mas a gente deveria observar porque lógico nós não somos cegos a gente vai ver muita coisa e não é vemos e veremos muitas coisas desequilibrantes equivocadas mas que a gente possa observar e tirar um proveito disso para não fazer igual observar e ver que a gente não deve ter aquele comportamento e não só ficar na crítica na condenação porque todos nós temos as nossas dificuldades como Jesus falou atire a primeira pedra aquele que que nunca errou e aí a conversa vai continuar vai continuar mas nós vamos daqui a pouco parar porque o relógio é que trabalha a gente a gente só vai ler e vamos deixar o comentário para o próximo programa o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa quer dizer ele está tão fechado no sentimento de raiva de desequilíbrio que ele nem deu um bom dia nem boa tarde olha que é a filha a gente vai ver aqui que ele está com problema com os outros filhos mas essa também é filha dele e ele não consegue ter um carinho para ela no próximo programa a gente vai ver a reação dela porque quando você chega para ajudar alguém e alguém de semblante fechado sem uma palavra de ternura para você como é que a gente reagiria vamos ver como é que ela reage então vamos terminando nosso programa agradecendo a todos pela companhia pela paciência de nos ouvir rogando a Jesus e aos bons espíritos as bênçãos para os vossos lares para as vossas vidas fiquem com Deus fiquem com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Música 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 Obrigado.